Olá, sou Babalurixá Kalbaqueci, hoje estou aqui não só como um Babalurixá, mas como um militante dessa caminhada dos guerreiros do Axé, movimento este iniciado pelo Pai Guimarães. Todos nós trabalhamos muito em pró de alguma coisa melhor para a nossa religião. E essa é a hora, né? Se você realmente quer que nós tenhamos liberdade de culto, sem ser incomodado, sem ter problemas, perseguições, terreiros derrubados, coisas que acontecem sem nexo, forçado por outras religiões até. Então, essa é a hora. Vote no Pai Guimarães, que Pai Guimarães está para lutar com a gente. Ele está nessa luta há muitos anos. Eu acredito nele e, como guerreiro do Axé, eu peço para vocês o seu voto. Um grande abraço para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.